Olá, meus queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos, estamos felizes e fico muito agradecida a Deus por saber que você está aí acompanhando e saber que nesses momentos nós não estamos aqui distantes, mas estamos unidos, não por causa da tecnologia apenas, mas por causa da presença de Deus, amém? Hoje a gente tem uma meditação muito significativa, está falando sobre a respiração da alma e que é o mesmo título do nosso livro, ela foi escrita pela Neila Oliveira, que mora lá em Tatuí, São Paulo, e ela faz a gente se lembrar aqui de algo que aconteceu em 2020, será que você tem noção, você consegue se recordar onde você estava quando escutou a primeira vez a notícia que tirou a paz desse mundo, a paz de milhões de pessoas naquele ano? A Neila e sua família estavam em Istambul passando dias muito agradáveis de férias, e inclusive naquele dia uma amiga muito querida deles que morava lá em Beirute, no Líbano, havia ido ao encontro deles, e eles estavam ali almoçando num restaurante turco quando eles viram pela televisão a notícia de que um vírus com potencialidade letal estava se espalhando de forma incontrolável. Todos os cuidados de higienização tinham que ser tomados, e sim, em pouco tempo, na verdade, menos de três meses, a realidade do mundo inteiro mudou, e de uma forma muito drástica. A gente tinha que usar máscara obrigatoriamente, não podíamos mais transitar por aí de uma forma livre, não é? O número de contaminados só aumentava, aumentava, as mortes aumentando de uma forma também terrível, e todos os recursos, então, e pesquisas foram direcionados para se tentar encontrar uma solução para essa crise que havia se tornado mundial. Quando as autoridades médicas acharam que o pior havia passado, o que aconteceu, você lembra? As vacinas já estavam acontecendo e estavam em fase de desenvolvimento? Enfim, veio a segunda onda da doença, que já havia se tornado mundialmente conhecido como Covid-19. É isso. Foi muito triste a gente poder acompanhar os noticiários, ver as pessoas sofrendo, morrendo sem conseguir respirar, e talvez essa seja uma condição mais difícil de enfrentar diante de uma doença. É, talvez, difícil de a gente imaginar, quando você está saudável, a ideia de buscar ar e não conseguir encontrar, especialmente porque a gente respira de uma forma, assim, natural, automática, não é? Só que esse momento, essa situação toda, fez a Neila se lembrar de um texto, de uma frase muito conhecida, escrita por Ellen White, e essa frase diz o seguinte, A oração é a respiração da alma. Nossa, isso ganhou um sentido muito especial nesse período de pandemia. Sabe, assim como não é possível a gente viver sem respirar, deveria ser impossível para um cristão viver sem orar. A nossa saúde espiritual depende, em grande parte, desse exercício diário, que deve ser tão natural que a gente nem perceberia, sabe, estar nesse movimento de oração. E a gente precisa orar, a gente pode orar em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque se estamos respirando, estamos vivos, não é? Mas nós não podemos descuidar da nossa saúde espiritual. E precisamos lembrar, sim, de respirar essa atmosfera do céu. E a oração contínua é esta oração que vai trazer vitalidade, poder, para a gente não só sobreviver, mas ajudar outros também a respirar. Fique com esse texto do 1º Toro de São License, 5, verso 17, que diz Orem sem cessar. É assim que a respiração da alma precisa acontecer. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!